Bom, gente, voltando, a gente terminou aqui a análise da petição inicial e da decisão inicial. Passamos para um próximo assunto, não estava ali na linha do tempo do processo, até porque não é um requisito obrigatório do processo, mas é um requisito que muito e cada vez mais existe, que são as tutelas provisórias, os pedidos e requerimentos que vêm junto com a petição inicial e que têm que ser analisados. Então, tutelas provisórias foi um assunto que teve uma mudança muito profunda no CPC Novo. Por ter tido essa mudança muito profunda e por ser um tema muito comum no cotidiano, é um tema que tem uma chance muito grande de cair. Então, a gente vai falar aqui com bastante detalhe, eu acho que vai ser até o final dessa aula a gente vai falar só sobre tutelas provisórias, porque eu não quero deixar passar nada nesse ponto, que eu acho que é um ponto muito importante. Então, primeiro eu queria dizer para vocês o que são tutelas provisórias. Tutelas provisórias é um gênero que abarca três diferentes tipos de tutela. É um gênero, mas elas todas têm em comum uma única coisa aqui, que significa que é uma tutela concedida sem cognição exauriente, ou seja, sem esgotar todo o exame da demanda, havendo uma decisão provisória, revogável a qualquer tempo, que não transita materialmente em julgado, e que é dependente de uma decisão principal. Isso tudo vai estar no material que eu vou mandar para vocês. Então, é um gênero de decisões provisórias, revogáveis a qualquer tempo, que não transita em julgado, e que dependem de uma decisão principal. Isso são tutelas provisórias. Elas estão disciplinadas primeiro no artigo 294, 294 do CPC, que vai enumerar, vai dizer o que são tutelas provisórias, vai enumerar as três espécies de tutela provisória, que vão se dividir em duas espécies e uma dessas espécies em duas subespécies. Então, as tutelas provisórias vão se dividir em tutelas de urgência e em tutela de evidência. Esses são os dois gêneros da tutela provisória. Dentro da tutela de urgência, a gente vai ter o 1.1 e o 1.2. Dentro das tutelas de urgência, a gente tem a tutela cautelar e a tutela antecipada. Então, essa tabela aqui é importante. Se primeiro para eu expor para vocês quais são os tipos de tutela provisória, a gente vai ver, claro, uma a uma com bastante detalhe. Vamos falar primeiro de tutelas de urgência. Tutelas de urgência são tutelas provisórias, provisórias, revogadas a qualquer tempo, não transito de julgado, precisa de uma decisão principal, que são baseadas em dois requisitos. Quando a gente fala de tutela de urgência, são essas duas espécies. Quais são aqueles dois requisitos que a gente sempre tem que pedir quando requer uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar? Fumos, boniures, perículo e mora. Existe fumos, boniures, perículo e mora no atual CPC? Não. Então, isso é uma pegadinha linda para vocês caírem. Esqueçam, fumos, boniures e perículo e mora. Não existe mais. O que que existe? Duas expressões parecidas, em português agora, não precisamos vir para o latim, mas que são diferentes. Quais são os requisitos para esse tipo de tutela? Um, que substitui o fumos, boniures, é a probabilidade do direito invocado. Probabilidade do direito invocado. E o que substitui o perículo e mora, é o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. São requisitos cumulativos. Todos os tutelos de urgência precisam da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano, ou do resultado útil do processo. E elas se dividem, então, em cautelar e antecipada, mas elas têm algumas características comuns. As características comuns desse tipo de tutela de urgência são provisórias, primeira característica, não transita materialmente julgado, segundo a característica, dependem de uma tutela principal. Isso tudo está anotado, gente, tá? Tudo no material. Depende de uma tutela principal, fundados na probabilidade do direito invocado, afastam o dano, o perigo de dano no resultado útil do processo, e são reversíveis. Vamos falar depois de todos esses requisitos um a um daqui a pouco. Até aí tudo bem, gente? Essas são as tutelas de urgência e a tutela de evidência é uma outra espécie. Essa é uma outra espécie nova, tá? Esse nome, tutela de evidência, não existia nada antes do CPC novo. Nem o CPC antigo, nem nenhuma lei usava essa expressão, tutela de evidência. Essa é uma expressão que foi criada pela doutrina há pouco tempo, há mais ou menos uns 7, 8 anos, e que foi encampada aí pelo CPC novo e disciplinada nas tutelas provisórias. Como todos os tutelos provisórios, a gente já falou, elas são provisórias, dependem de decisão, reversíveis, mas qual que vocês acham que é a grande diferença entre as tutelas de urgência e a tutela de evidência? Por que que uma é urgente e a outra é evidente? A gente falou daqueles dois requisitos, que não existem mais, mas a gente pode falar um pouquinho. Perículo, mora, fumos, boniúris. Aqui, vamos dizer que tem os dois, né? Probabilidade, que é o que substitui fumos, perigo de dano, que substitui o perículo e mora. Aqui, vocês acham que tem os dois ou não? Não. Qual que tem? A probabilidade de direita invocada. Probabilidade de direita invocada. Aqui, só a probabilidade. Não precisa ter perigo nenhum para a tutela de evidência. Não precisa ter risco de perecimento do objeto, risco pela demora do processo, nada. Não é o tempo que vai prejudicar a tutela de evidência. só a probabilidade de direita invocada. Agora, é qualquer probabilidade que admitir a tutela de evidência? Ela tem que ser muito forte para admitir a tutela de evidência. Então, a probabilidade existe nos dois, na tela de urgência e na tela de evidência. Mas aqui, como não tem o segundo requisito, ela é muito mais forte. E a lei diz quais são os casos de tutela de evidência. Agora, se perguntarem para vocês, doutores, tutela de evidência é uma novidade do novo Código de Processo Civil? A resposta seria sim. Ela não existia com esse nome antes? Não. Existia alguma coisa parecida? Sim. Algumas coisas parecidas. Alguém tem algum exemplo que se lembra de uma tutela de evidência? Quando eu tinha o meu imóvel invadido há menos de um ano e um dia, eu tinha que entrar com que ação? Posse nova. Reintegração de posse. Era uma posse nova. Precisava explicar por que eu precisava daquela reintegração imediatamente se fosse há menos de um ano e um dia? Era um tutela de evidência. Desde sempre existia a tutela de evidência. Só contei esse nome. Hoje, a tutela de evidência saiu só da ação possessória e foi para qualquer outro tipo de processo. E a tutela de evidência está disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil atual. A tutela de evidência, segundo o artigo 211, diz que ela deve ser concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco com o resultado útil do processo. Ou seja, não precisa do perigo 1 hora. Quando? E aí prevê quatro hipóteses de tutela de evidência. Primeira hipótese. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Isso já estava previsto anteriormente no CPC antigo, mas ainda chamava, ele dava o nome, colocava-se como uma espécie de tutela antecipada. Mas era uma hipótese que estava no CPC antigo, continua no novo, agora foi melhor enquadrada como tutela de evidência. Essa primeira hipótese diz que quando uma das partes, ou seja, a parte contrária, autor ou réu, estiver agindo de forma protelatória, atrasando maliciosamente o processo ou com abuso do direito de defesa. Toda hora eu peço prova, toda hora eu protocolo uma petição, toda hora eu vou lá encher o saco para o processo não terminar. Essa primeira hipótese eu posso conceder a tutela de evidência. Poxa, para de encher o saco, agora eu vou inverter. Quem que arca com os custos da demora do processo, normalmente? É o autor. Poxa, está demorando muito para sentenciar, eu tenho razão, mas ainda não tenho a sentença. Eu que estou lá com prejuízo. E o réu está lá, lindo, esperando. Por isso que ele está atrasando. Aqui eu inverto. O réu está enchendo tanto o saco que eu vou conceder a tutela de evidência, o autor já pode conseguir o que ele queria, e agora, se demorar o processo, é você que vai sofrer. Essa é a hipótese legal. Essa é uma hipótese que pressupõe a formação da relação processual. Eu não posso pensar nisso se ainda não teve situação. Porque como é que alguém veja a gente de forma protelatória se nem sabe do processo? Então, essa é a primeira hipótese de tutela de evidência. Segunda hipótese de tutela de evidência. Quando as alegações, de fato, puderem ser aprovadas apenas por documentos, ou seja, não precisa de testemunha, não precisa de perícia, não precisa de nenhuma outra prova que não documentá-lo, e a tese já tiver sido firmada por súmula vinculante ou recurso repetitivo. Então, o Supremo Tribunal Federal já editou uma súmula vinculante que fala daquilo, isso cabe muito em direito administrativo. Muito em direito administrativo. Funcionário público, por exemplo, está requerendo uma vantagem X. O Supremo já disse que é devida. Tem súmula vinculante falando é devida, a administração pública não cumpre a súmula vinculante. O que eu preciso disso? Eu preciso provar que eu sou funcionário público naquele cargo, naquela função e que não está sendo paga. Então, eu preciso juntar um documento que me prove que eu sou funcionário público e eu vou gerir. Acabou. Não tem mais nenhuma prova. Que discussão que eu vou ter? Não tem mais nenhuma discussão. O Supremo já fixou entendimento. Conselho total de evidência. Ah, mas qual que é o risco que ele tem de ficar sem receber? Nenhum. Não precisa. É tão evidente que desde logo o réu que me prove que isso tudo está errado. o réu que demore que arque com os custos da demora do processo. Segunda hipótese de total de evidência. Terceira. Se tratar de pedido repercussório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. É uma hipótese super, super, super específica só de contrato de depósito que é quando o depositário some com a coisa e eu preciso daquela coisa. Também é uma hipótese que independe de qualquer manifestação do réu mas é ultra específico por um contrato de depósito em que aquela coisa foi dada por uma outra pessoa que sumiu com o negócio então eu preciso de volta. E a quarta hipótese é quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então aqui a gente tem quatro hipóteses A1 e A4 pressupõem a prévia atuação do réu certo? Porque a primeira protelatório precisa o réu participar A4 A4 fala que é quando o réu não provar contra a prova documental do autor primeiro eu preciso que o réu tenha a oportunidade de provar correto? Então A1 e A4 pressupõem a formação da relação processual completa A2 e A3 não tanto que é assim que o parágrafo único fala que nos incisos 2 e 3 o juiz pode decidir liminarmente No 2 e 3 você pode decidir desde logo No 1 e no 4 não pode decidir desde logo Não é porque a lei não diz que pode É porque nunca vai acontecer desde logo Ok? Essas são as hipóteses de total de evidência Hoje isso foi uma mudança legislativa bastante positiva Principalmente quando a gente vai falar do inciso 2 que é a grande novidade do código O inciso 1 já existia O inciso 3 já existia em leis específicas principalmente quando a gente for falar de arrendamento mercantil O inciso 4 também já é muito parecido com o inciso 1 O 2 não É uma grande novidade Isso é muito muito positivo porque faz com que aquela pessoa que esteja defendendo uma tese já muito fixada pela jurisprudência consiga que a demora do processo seja danosa para a parte contrária que está defendendo uma tese contrária à jurisprudência pacificada e isso melhora muito a prestação jurisdicional Então quando vocês tiverem algum assistido de vocês que demande conforme súmula vinculante ou conforme julgamento de recursos repetitivos vocês têm prova só documental dessas legações peçam a total de evidência isso vai melhorar bem a situação do seu assistido Ok? Tem um debate obviamente a OAB vai questionar a legalidade desse artigo Poxa e o contraditório em sua defesa não tem que falar? Poxa é justo isso? O que vocês acham? É justo essas previsões? sem perigo de dano em que eu possa desde logo determinar uma decisão provisória continuação provisória mas sem manifestação da parte contrária o que vocês acham? Quem acha que é justo? Quem acha que não é justo? Depende do lado que você está Depende do lado que você está O Luiz Fux que é o pai do anteprojeto do novo código ele dizia que olha isso não viola a contraditória pela defesa de formão é tão evidente o direito que você está discutindo que de novo a contraditória pela defesa vão só atrasar o processo Vamos pensar esse inciso 2 aqui Se fosse contra o direito do autor eu já poderia julgar liminarmente o improcedente correto? Viola a contraditória pela defesa? Da mesma forma Poxa mas o Real não tem oportunidade de falar O que ele ia falar? O que ele ia ganhar? meu filho já foi improcedência total acabou não tinha mais nada para você falar que você ganhasse mais do que isso aqui é a mesma coisa não dá então vamos lá segue o jogo contra a história da defesa vai acontecer depois mas por enquanto vamos seguir o jogo beleza? Tutela de evidência é isso beleza gente? Aqui agora a gente vai para essas duas que são muito mais comuns do que a tutela de evidência a maioria dos processos que pedem tutela provisória ou é cautelar ou é tutela antecipada são mais antigas mas é importante que a gente trate delas ok? posso apagar? vou apagar aqui a tutela de evidência vamos deixar essas duas primeiro eu queria fazer com vocês um breve histórico e o fio aqui caindo queria fazer com vocês como que foi a evolução da tutela antecipada no Brasil hoje quando a gente pensa em advogar no cível é impensável inexistir um pedido de tutela antecipada certo? ah negativou meu nome e tal nunca ninguém pensou como que era antes? sempre foi assim? não o CPC é de 73 antigo é de 73 no CPC antigo não havia previsão de tutela antecipada a tutela antecipada ela só existia em alguns procedimentos especiais por exemplo ação possessória lá estava previsto posse nova posse nova então ali era uma tutela de evidência que eles chamavam de tutela de urgência ou de tutela provisória que estava prevista ali expressamente mandato de segurança estava previsto ação popular estava previsto ação civil pública estava previsto mas eram procedimentos especiais no geral não tinha previsão legal quando que isso mudou? em 1994 foi a primeira grande reforma do CPC antigo primeira grande reforma processual a partir de 94 a tutela antecipada começou a poder ser concedida sempre em qualquer hipótese desde que cumpridos requisitos legais mas independentemente da demanda isso fez com que a justiça no Brasil mudasse muito porque agora concedir uma tanta espada desde a petição inicial de novo a gente inverte quem arca com os custos do processo passa a ser o réu antes era muito bom para o réu que sabia que ia perder ficar atrasando o processo só ia perder com a sentença não vou deixar sentenciar depois que concedia a tutela antecipada o réu também quer que a sentença saia logo ele quer acabar logo aquele processo então a partir de 94 isso mudou foi uma enorme revolução muitos dizem que aliás foi a maior revolução que o processo brasileiro já teve foi de permitir a tutela antecipada em todos os casos desde então isso só foi ampliado e o atual CPC aliás aumentou o alcance da tela antecipada aumentou alguns procedimentos da tela antecipada que a gente vai ver um pouquinho mais para frente então isso foi uma grande revolução do processo beleza? outra coisa que o novo CPC fez quando a gente está falando aqui de tutela de urgência cautelar ou antecipada cautelar antes de zero era um processo lembra? tinham três tipos de processo conhecimento execução cautelar CPC novo extinguiu o processo cautelar como processo autônomo não existe mais processo cautelar então se vocês forem perguntados isso é muito legal na prova oral por exemplo ah doutor doutora o processo cautelar nananana nananana a primeira coisa que vocês tem que fazer é responder silêncio o processo cautelar não mais existe o atual CPC mas a tutela cautelar continua existindo? sim só que agora ela sempre vai ser concedida dentro do processo de conhecimento tá? qual que é a diferença então entre cautelar e antecipada isso é clássico gente desde que a tutela antecipada surgiu em 94 eles fazem essa diferença qual que é a diferença de tela cautelar e de tela antecipada? a gente viu aqui todas as células de urgência tem a probabilidade e o risco de dano ou da demora então a probabilidade não é a diferença correto? as duas tem que ter qual que é a diferença? da cautelar para antecipada uma pode ser requerida no curso no processo e a outra antes mesmo de ter pensamento as duas podem ser nesse sentido mas no ponto de vista do que eu quero uma é o risco ou a demora risco risco de dano qual que é? antecipada risco de dano espada e a demora e aí vamos explicar isso eu tenho aqui alguns exemplos que eu queria trazer para vocês vocês lembram daquele caso daquele menino chamado Sean Goldman que tinha a mãe brasileira o pai americano a mãe morreu e ela tinha trazido ele para o Brasil de forma ilegal sem autorização do pai e aí o pai queria a guarda e os avós maternos queriam a guarda também se o pai dele entra com uma ação de guarda e pede a guarda do filho é um pedido de tutela de urgência ou de evidência? urgência porque tem risco de dano quanto mais tempo eu ficar afastado do meu filho pior a gente vai dissolver a relação familiar agora é cautelar ou antecipada? antecipada por que que é antecipada? o que que eu quero no fim da sessão de guarda? no fim com a sentença a guarda se eu peço a tutela antecipada para ter a guarda eu quero que o meu pedido final seja antecipado então é o risco de dano poxa quanto mais tempo demorar pior vai ficar minha relação com o meu filho e mais estreito vai ficar a relação dele com os avós então é o risco de dano que fundamenta tanto a espada então esse é um pedido de tanto a espada outra coisa que a gente consegue ver o pedido de tanto a espada é igual no pedido final igual idêntico você só adianta o pedido final para o momento anterior tá? agora eu sofro um acidente de carro eu sou atropelado na frente de um asilo a única testemunha presencial é um senhorzinho de 90 anos de idade lúcido mas tem 90 anos de idade eu quero que esse senhorzinho seja ouvido agora é uma tutela de urgência ou de evidência? urgência por quê? tem risco de morrer é cautelar ou não da espada? cautelar por quê? qual que é o meu pedido final? reparação de danos tem nada a ver com o senhorzinho mas a oitiva dele a cautela protege o meu pedido final então é o risco da demora se o processo demorar muito na data da audiência pode ser que aquele senhor tenha morrido ou tenha ficado não seja mais som ok? beleza? assim que ainda a gente vai fazer a gente vai fazer o dia a dia você fica depois da sala se você não souber tutela antecipada tem algum problema se eu chamar tutela antecipada de cautelar de cautelar de evidência tem algum problema se eu errar? não porque existe a fungibilidade isso foi uma outra mudança em 94 quando criado tanto espado não tinha previsão de fungibilidade então o que que muito juiz e muito advogado fazia? se errou aqui é cautelar ou aqui é antecipado ou aqui é o indefiro extingue acabou como eu ficava muito confuso a lei mudou depois em dois mil e pouco e falaram se pediu um pelo outro tudo lindo tudo ok e a lei nova continua com essa mesma legitimidade quem que pode pedir uma tutela de urgência no processo? quem pode pedir tutela de urgência? qualquer tutela de urgência o autor pode? pode o réu pode? pode mas só se ele apresenta reconvenção ou não? quando ele apresenta reconvenção ele vira autor a gente sabe mas e se ele não apresenta reconvenção numa contestação? posso pedir uma tutela de urgência? posso o caso do velhinho é um as vezes o réu que atropelou fala assim olha eu quero ouvir o velhinho que é testemunha porque o autor atravessou fora da faixa falando no celular e com fone de ouvido e eu estava dentro do meu limite de velocidade e ele me atropelou então quem quer ouvir sou eu é uma tutela de urgência então pode ser o réu pode ser o ministério público quando estiver atuando como custos leges ali tem menor tem capaz pode ser? pode pode ser o juiz? pode não 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 o juiz pode conceder tutela de urgência de ofício? não não em regra não gente muita gente concede principalmente isso daí vocês podem pensar isso é uma excelente questão de prova escrita é uma questão de prova oral ah é alguém que está demandando que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade é um deficiente é uma criança é um idoso essa pessoa o advogado obviamente não vai ser um defensor público o defensor público vai atuar muito bem mas é um advogado que não está atuando bem esquece de fazer o pedido o juiz vê que é caso de conceder ele pode conceder depende da interpretação a maioria entende que não só se a lei autoriza que aí sim pode conceder se não não sigam a maioria da interpretação mas obviamente sintam o examinador se vocês forem perguntados tá sintam o examinador e obviamente segue uma linha vai nessa linha até o final ainda que você acha que você esteja errado continua errado mas defende vamos lá gente força tem prazo para requerer tutela de urgência ou de evidência não pode requerer a qualquer momento tá normalmente o autor pede desde a petição inicial o réu pode pedir desde a contestação né porque se é o de urgência tem um risco então quanto antes melhor mas pode ser que esse risco surja depois vou imaginar que a gente está sempre pensando em uma testemunha uma testemunha de um jovem prefeito de estado de saúde que no curso do processo vai se mudar para a Islândia e não vai voltar surgiu o risco no meio do processo então a gente pode antecipar essa prova também propetição simples pode requerer propetição simples sim tá qual que é a diferença então de tutela antecipada tutela de urgência para eliminar eu não falo ah eu consegui eliminar a imprensa adora né ah eliminar deu a eliminar ou eu assistido de vocês vai lá ô doutor doutora consegue uma eliminar para mim eu falo assim tá bom estou indo lá falar com o juiz ele vai na prateleira dele de liminares e escolhe uma você quer uma vermelha ou uma verde qual que é a diferença de eliminar para tutela de espada tutela de espada pode ser eliminar ao mesmo tempo pode pode ser tutela de espada sem ser eliminar pode então qual que é a diferença é o momento liminar significa no limite no limiar isso me explicaram uma vez eu estava no primeiro ano de faculdade e ficou muito gravado na minha memória imagina que vocês estejam entrando numa sala vocês estão embaixo do batente da porta vocês estão ali no limiar da sala no limite na fronteira é ali no início do processo assim que você está começando que é eliminar a concedida então eliminar a gente só fala de eliminar quando ela é requerida na petição inicial e concedida logo depois se é no curso do processo qualquer outro momento posterior não é eliminar porque ela é pelo momento tem outro nome? não tem então é eliminar ou não eliminar é porque eliminar é pelo momento daquelas tutelas de evidência aquelas quatro tutelas de evidência precisam um, dois, três, quatro que a gente viu que um e quatro precisam da participação do réu e dois e três não o parágrafo único fala dois e três podem ser concedidas liminarmente por quê? porque não pressupõe a participação do réu então a um e a quatro como pressupõe a participação do réu não pode ser facilita desliminarmente porque não é no início do processo então se vocês tiverem dúvida do que é eliminar vão no parágrafo único do artigo que trata da tutela de evidência que é o artigo 311 311 311 no parágrafo único ele vai dar implicitamente esse conceito ok? e como é no curso do processo então vou imaginar uma tutela antecipada no curso do processo eu não peço na petição inicial mas no meio do processo eu descubro que eu tenho direito então antecipada simples alimentos esqueço de pedir na petição inicial aí o juiz recebe a petição inicial manda citar marca uma audiência de conciliação não tem acordo poxa achei que ia dar acordo por isso que eu não pedi alimentos não deu agora eu quero alimentos continua sendo uma tutela antecipada porque é uma ação de alimentos eu estou pedindo alimentos mas não foi eliminada porque eu não pedi na petição inicial eu pedi depois da audiência de conciliação aí é uma tutela continua sendo tutela antecipada mas não é uma tutela antecipada eliminada os dois requisitos aqui da tela eliminada são a probabilidade do direito invocado a gente viu isso tem que ser um direito provável e já fundado em alguma prova principalmente documental mas pode ser que por exemplo outro exemplo de tutela antecipada concedida no curso do processo as minhas avaliações de fato precisam de perícia não tem como provar para o documento precisa de uma perícia é feita a perícia a perícia conclui que eu tenho razão aí eu tenho a probabilidade aí eu requeiro a tutela antecipada porque só depois da perícia que eu tenho a prova esse é outro exemplo de tutela antecipada concedida no curso do processo antes essa era uma diferença entre as tutelas cautelar e antecipada a lei falava que a tutela antecipada era fundada na verossimilhança do direito invocado e a cautelar com base no fumus boniuris hoje em dia é tudo probabilidade qual que é a maior interpretação da doutrina probabilidade corresponde a fumus boniuris ou a verossimilhança porque a doutrina é diferenciável a jurisprudência também verossimilhança era mais forte do que fumus boniuris as duas eram prováveis mas a verossimilhança era uma probabilidade mais forte do que fumus boniuris hoje em dia qual das duas prevalece a mais forte ou a mais fraca a mais forte então restringiu um pouquinho aqui a cautelar cautelar não é necessário só uma fumacinha do bom direito hoje em dia é uma probabilidade concreta vale para as duas e aí tem o perigo de dano o perigo de dano pode ser porque a demora natural do processo vai me prejudicar até uma sentença final a conseguir o que eu quero conseguir o que eu quero tutelar a espada ou a demora do processo vai prejudicar uma outra coisa que vai influenciar no que eu quero produção da prova do velhinho tutelar cautelar tá antes era periculum imora para cautelar e falava assim perigo de dano irreparável ou de difícil reparação hoje se fala em perigo de dano qual dos dois que ficou era o perículo imora ou perigo de dano irreparável difícil de reparação qual que a lei adotou é o perículo imora então a lei adotou um de cada olha que confusão que ele fez neste requisito da probabilidade ele adotou o que era da antecipada neste requisito do risco ele adotou o que era da cautelar gente ficou confuso um pouquinho ficou tá e se falarem para vocês compararem a disciplina do cpc antigo e do cpc novo olha quanta coisa que vocês tem para responder mas hoje em dia cuidado com as expressões expressão perigo de dano por que que não é o perigo de dano da cautelar porque o dano da cautelar ele era qualificado era dano irreparável ou de difícil separação hoje a lei não fala que ele é irreparável ou de difícil separação é perigo de dano então é o perigo como ele mora tá e o contraditório aqui gente como é que fica qual que é a regra para conceder uma tutela de urgência preciso fazer ela antes ou depois do contraditório qual que é a regra da lei da lei depois depois a regra da lei é que a regra é depois eu só posso conceder uma tutela testada em regra depois de formar o contraditório na prática o que que a gente vê acontecendo antes por que que antes na prática e pela lei depois pela lei depois para respeitar os princípios gerais de processo contraditório um deles por que que na prática a gente vê que esse contraditório não é respeitado antes ele acontece depois tem perigo poxa se tem perigo tem perigo então preciso logo né então não tem como ficar esperando muito tempo por isso que na prática a gente vê muita tutela antecipada concedida antes da citação mas pela lei isso é excepcional eu preciso explicar por que que analisar só depois da citação vai ser danoso para o autor porque seria excepcional na prática isso acaba sendo esquecido já que a praxe mais de 90% dos casos é antes da citação beleza tudo ok aqui até agora gente vamos lá outro requisito em comum aqui das duas a gente falou de probabilidade falou de risco de dano ou de demora do processo tem um requisito que é comum essa decisão por ser provisória precisa ser reversível ou seja eu preciso que caso a sentença seja de improcedência depois eu possa voltar ao que era antes esse é um requisito para qualquer das duas mas em especial para total antecipado então se eu peço alimentos e depois eu vejo que é nosso filho eu preciso que isso seja reversível se eu peço para tirar o meu nome do Serasa mas depois eu vejo que a negativação foi devida eu preciso que isso seja reversível se eu preciso que repare desde logo o meu dano eu preciso que isso seja reversível mas muitas e muitas vezes acaba sendo irreversível por exemplo eu quero fazer uma cirurgia se não eu vou morrer então o estado o município ou o meu plano de saúde estão se negando a fazer essa cirurgia que eu tenho indicação médica e eu preciso fazer se eu não fizer eu vou morrer normalmente o que o juiz vai fazer? vai mandar fazer e aí vai ser feita a cirurgia antes da sentença com certeza e aí você vai ver no final você vai vamos pensar em plano de saúde que é mais fácil poxa mas o cara está indo adimplente há um ano não tinha o plano estava certo em negar e agora o que você faz? desfaz a cirurgia? como é que ele morre? mata a pessoa desculpa você está errado agora bum é irreversível como conciliar? o STJ obviamente pacificou com um dos princípios mestres do direito que é proporcionalidade tudo bem é irreversível é mas e se ele morrer? também não é irreversível? como é que você vai operar o morto? é irreversível quanto para o autor quanto para o réu se é irreversível para os dois vamos sopesar quais são os direitos que estão em jogo direito à vida versus direito ao patrimônio qual pesa mais nesse caso? a vida então vamos mandar operar ok? o que eu posso fazer depois se a operação ainda é vida? condena o autor a pagar os custos totais da cirurgia mas ele não vai receber nunca a vida não é perfeita a gente a vida não é perfeita acontece tá? ok? com a reivindicibilidade com requisitos para todos beleza são três requisitos então que é a probabilidade o risco e a reversibilidade essa daqui bastante flexível qual que é a decisão dada uma decisão ou negada uma decisão de tutela antecipada como que eu recorro? qual que é o recurso cabível? ou de tutela cautelada? enfim qual que é o recurso cabível quanto a decisão? a grave de instrumento vamos vocês já tiveram recursos? não? antes a lei previa dois recursos contra as decisões telelocutórias a grave de instrumento e a grave retiro hoje existe a grave retiro? não então acabou era uma pegadinha que tinha e tal não tem a grave retiro a grave retiro morreu não existe mais então é a grave de instrumento tá? isso está previsto expressamente no CPC artigo mil e quinze inciso primeiro e tem uma outra previsão mil e quinze parágrafo primeiro é a primeira hipótese de agave de instrumento contra a decisão que aprecia o tal de urgência ou de urgência e quando é a sentença que concede a tutela antecipada? lembra? tinha uma discussão? conceda a tutela antecipada na sentença qual que é o recurso cabível? apelação antes era a doutrina que ia a jurisprudência que construíram isso certo? agora pra não ter mais problema tá na lei artigo mil e treze parágrafo quinto fala que é a apelação ok? então aqui a gente tratou basicamente das diferenças entre tutela de evidência tutela de urgência quais são as duas tutelas de urgência que é a tutela e a tutela antecipada essa é a parte de constituação de classificação dessas tutelas agora a gente a gente vai ver a grande a maior mudança do CPC nesse ponto uma das maiores mudanças do CPC como um todo que é a forma de requerer a tutela antecipada e a tutela cautelar aqui estamos falando de tutela de urgência não estamos falando de tutela de evidência ok? tutela de evidência ela é sempre requerida no corpo da petição inicial normalzinho tudo bonitinho não tem nenhuma outra opção tá? as tutelas de urgência podem ser requeridas de dois jeitos vamos a isso então aqui a gente está falando de tutela de urgência as formas de requerimento primeira forma de requerimento tutela de urgência em caráter antecedente quem fala da tutela de urgência em caráter antecedente é o artigo 303 303 o artigo 303 fala da tutela de urgência requerida no corpo da petição inicial liminarmente é o nosso clássico apresenta a petição inicial com todos os seus requisitos e requerimento de tutela de urgência cautelar ou antecipada tá? é querido liminar faculdade da parte beleza? não tem nenhum grande mistério em relação a essa tutela de urgência em caráter antecedente agora eu posso requerer ela em caráter antecedente no corpo da petição inicial o processo normal e aí vem a grande novidade que é em caráter antecedente autônomo eu requer a tutela de urgência apenas a tutela de urgência eu não requeiro mais nada além da tutela de urgência não apresento pedido final só quero a minha liminar só quero a minha tutela de urgência antes isso não era possível a petição inicial seria indeferida porque poxa precisa de pedido agora a lei admite que isso seja feito uma petição simples obviamente precisa ter autor réu explicando porque que você quer a tutela de urgência qual é a tutela de urgência mas morre aí não preciso fazer uma petição inicial completa por que que a lei previu isso assim olha tem alguns casos que são tão mas tão urgentes que determinar que a parte apresente uma petição inicial completa vai causar um risco tão grande um dano tão grande pra ela que deixa ela apresentar só esse pedido de urgência pra gente apreciar logo e depois a gente vê o que acontece com o processo uma forma de facilitar o acesso à justiça o espírito é muito bom dessa interpretação legislativa dessa inovação aliás legislativa mas isso traz diversas confusões diversos problemas então dependia do processo na cautelar sim na tutela antecipada não na cautelar sim você tinha 30 dias depois mas na antecipada não você tinha que apresentar já a petição completa agora pra antecipada também pode fazer isso como eu assistia antes na cautelar nesses casos funciona da seguinte maneira depois de analisada a tutela antecipada o autor tem duas opções primeira opção ele adita a petição e aí sim ele apresenta uma petição inicial completa então aqui é um aditamento obrigatório porque não está completo é só uma impedição de tutela de urgência independentemente do que o juiz decida concedendo ou negando tem essa oportunidade o autor adita a petição inicial apresenta a petição inicial completa com todos os requisitos e aí o processo segue normal bonitinho isso está no artigo 303 parágrafo 1º 1, 2 e 3 do código e se ele não adita ou se ele fala assim não quero aditar estou feliz com a minha liminar que eu já consegui eu perdi minha liminar e agora eu vou entrar com a ação não vai dar certo melhor ficar por aqui o que acontece nesse caso? o que acontece com o processo? o que vocês acham que acontece? artigo 303 parágrafo 2º 304 tratam disso quando o autor não adita ou porque perde o prazo ou porque escolhe não aditar o que que acontece? com a decisão depende como toda pergunta de indireita depende se o juiz negou o eliminar o que que acontece? tem alguma decisão judicial? alguma coisa valendo? não então o processo é extinto sem resolução no mérito tá? porque afinal não foi apresentado o pedido morremos todos felizes por aí tá bom? então se for negado eliminar o processo extinto e morreu por aí e se for concedido eliminar? e o autor não adita a petição inicial? caçada como que funciona? tem duas opções antes era caçada lembra? na cautelar se você concedia a cautelar passava 30 dias e não apresentava a principal era caçada a cautelar não é essa a solução do código se é concedido o tal de urgência qual que é a consequência lógica disso? o que que a gente vai fazer além de conceder o tal de urgência? avisar o réu, né? então a gente avisa o réu vamos imaginar que o autor não adita o réu é avisado e ele recorre o que que acontece? recurso é julgado e aí esse recurso vai ser julgado e aí vai ser mantido ou não e aí se mantido a gente tem a solução se revogado morreu a decisão não tem mais processo acabou beleza? se o réu recorre é mantido ou se o réu não recorre o que que acontece com essa decisão? ela não é caçada a gente já viu que ela não é caçada o que que acontece? e aí é que o código criou um conceito novo muito estranho fala que neste caso o processo é extinto sem resolução do mérito porque como a gente viu todas as tutelas provisórias não fazem coisa julgada material mas há a estabilização da tutela de urgência aquela tutela de urgência se torna estável o que é isto? como se fosse um trânsito julgado mais ou menos é como se fosse um trânsito julgado mais ou menos esse é um excelente conceito de verdade é bom é bem bom isso por que? a gente está falando de trânsito julgado isso daqui a gente vai ver lá no final de coisa julgada trânsito julgado é material e formal formal existe? existe que trânsito julgado formal quando não tem mais recurso acabou o processo o processo é arquivado ok? existe? não tem problema nenhum e material? a lei diz que não não faz coisa julgada então que diabos é essa estabilização? é um conitorunco jurídico porque ele pega um pouco da coisa julgada ele pega um pouco da extinção se resolução no mérito ele pega um pouco da coisa julgada formal e forma uma grande salada de fruta que está lá previsto no código o que é essa estabilização? ela não é coisa julgada material tá mas ela tem valor jurídico por que? dentro de dois anos o prazo de dois anos da intimação do réu isso pode ser rediscutido como que isso pode ser rediscutido? caso o réu requer a reforma invalidação ou nova decisão por meio de simples petição se dentro de dois anos ele apresenta essa petição isso vai ser rediscutido a gente vai reabrir o processo e aí a gente vai ver o que acontece e se ele não fala nada? e passa os dois anos? até os dois anos ok a gente está falando estabilização não é trânsito julgado pode ser discutido parecido com a recisória bem parecido com a recisória bem parecido do mesmo prazo até e se passa os dois anos o que que vira essa desgraça? não cabe recisória não cabe anulatória não cabe pedido no próprio processo não cabe apelação não cabe agravo o que que cabe dessa desgraça? eu posso rediscutir numa demanda autônoma? não sei gente a gente ainda não teve isso ainda não passou não tem nenhum caso concreto com dois anos passados tá porque boa parte da doutrina diz que isso se chama coisa julgada material o código quis dar um nome bonitinho por quê? e aí a gente vai pra política os deputados não queriam deixar isso passar os senadores também não falam assim ah que coisa estranha nossa quem entendia um pouco de direito falou assim que coisa estranha mas como é que vai ser conjugada não, não, não é conjugada deputado é estabilização ah, então beleza dá um nome bonito e vamos que vamos mas é conjugada a maior parte da doutrina eu concordo tem gente que precisa conjugar material pra mim é conjugar material é muito parecido com uma decisória e é isso outra parte diz que não que não é que é esse é o nitorrinco mesmo e a gente vai ver o que que acontece se vocês forem perguntado gente, olha não sei como é que vocês vão responder porque é difícil a gente precisa primeiro do primeiro precedente não deu tempo de acontecer nenhum tribunal julgou principalmente o tribunal superior mas isso vai ser uma grande discussão a doutrina é bem dividida a maior parte diz que é conjugada mas tem uma parte bem respeitada que fala que não é conjugada até porque a lei diz que não é conjugada a lei expressamente diz que não é conjugada mas como resolver? não sei então eu tenho dois anos de estabilização passados os dois anos ninguém sabe o que acontece seria uma estabilização forte mas aparentemente pode ser conjugada se vocês forem perguntar se for uma prova teste respondam que não porque a lei diz que não faz coisa julgada agora isso aqui para um examinador de processo civil numa questão escrita gente, uma questão linda 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 e vai ferrar com todo mundo então estudem isso aqui porque isso aqui vale a pena uma inovação bem grande tem um texto aqui que eu estou colocando no resumo para vocês eu vou ver se eu consigo disponibilizar o texto também que trata só disso gente se vocês não tiverem muito tempo para estudar não precisa perder porque é um texto longo é um texto profundo mas se vocês se interessarem pelo tema ou se vocês forem para uma segunda fase em especial que vocês virem que tem um examinador que é bom em processo civil leiam isso porque tem chance de cair tá? ok? beleza? sobre as tutelas de urgência e tutelas de evidência é isso a gente tem ainda um tempo vai até 10h40 normalmente a aula pode ir mais pode ir menos pode ir menos também gente, para dar vamos fazer o seguinte vamos tratar de mais um tema que não é um tema grande a gente ia tratar agora de agência de conciliação e mediação depois o próximo tema é a contestação tema de contestação é um tema grande extenso pesado então vou deixar para a próxima aula mas a agência de conciliação e mediação tem um artigo do código tá? então eu acho que vale a pena a gente tratar aqui porque a gente está contando ok? sobre as tutelas de urgência basicamente isso tem no material de apoio tem 6 casos práticos que eu dou que eu não dou a resposta de qual que é o tipo de tutelas de urgência de evidência para vocês responderem dois deles são esses que eu levantei um do velhinho testemunha e outro disso de alimentos do Xangô de maniais da guarda mas tem outros casos aqui que é legal para você estudar uma pensada e conforme for depois a gente se fala para responder pessoal do Brasil inteiro se vocês quiserem falar comigo depois vocês falam com alguns colegas aqui presencial porque desculpa mas não vai enfim vamos lá agente de conciliação e mediação previsão artigo 3 3 4 do código vamos lá apagar aqui artigo 334 do código e aqui de novo eu quero falar com um pouco mais de detalhes porque essa foi uma inovação grande do código de processo civil de 2015 claro já existia audiência de conciliação anterior sempre existiu sempre existiu não mas faz bastante tempo que existe mas a disciplina dessa audiência foi muito alterada pelo código de processo civil atual por que que o código de processo civil atual deu tanta ênfase para conciliação em vários pontos quando vocês forem ler os primeiros artigos que tratam os princípios gerais do atual código de processo civil ele preza muito pela conciliação pela solução amigável dos conflitos porque isso é sempre melhor e aí eu queria falar um pouco sobre as diferenças entre as soluções de conflitos qualquer tipo de conflito que tenha soluções que partem das próprias pessoas envolvidas no conflito e as soluções externas é óbvio que é melhor que sempre que as pessoas envolvidas no conflito se resolvam não que uma decisão venha de fora para dentro de cima para baixo por isso o código dá tanta ênfase para conciliação conciliação e mediação são decisões autocompositivas o que significa as partes conversam com o auxílio de um profissional habilitado e técnico capaz disso para que elas próprias cedam cada uma numa parte e cheguem numa solução amigável consensual para as duas isso é importante não sei se vocês já viram você sabe a diferença entre conciliação e mediação sempre tem um terceiro tanto na conciliação quanto na mediação não são sempre são as partes com o terceiro mas tem uma diferença da postura do terceiro na mediação ele mais pode dizer ele não interfere tanto ele deixa as coisas fluir e na conciliação ele mais o juiz ou então o conciliador ele tem uma postura mais ativa é isso daí coloquei o que falou na mediação ele deixa as coisas mais fluírem e na conciliação ele tem uma postura mais ativa sim mas para a gente melhorar um pouco esse conceito na conciliação o conciliador ele propõe soluções na mediação ele não propõe soluções ele organiza a discussão tira o que é inútil ressalta o que é útil e deixa que o acordo seja feito entre as partes na conciliação não ele fala assim olha que tal este acordo aqui ele tem ideias e leva essas ideias é uma diferença tênue vai ter uma diferença principalmente na atuação algumas técnicas são melhores para um tipo de conflito outras para outro isso é uma pergunta que pode muito bem ser perguntada principalmente com essa voga aí da autocomposição mas essa é basicamente a diferença de conciliação para mediação esses são os meios autocompositivos e tem os meios heterocompositivos que são os meios que vem de fora para dentro de cima para baixo o clássico é a sentença judicial processo judicial as partes não se resolvem então o juiz decide um outro heterocompositivo que está ganhando muita forma no Brasil é a alguém falou até aqui arbitragem que é da mesma forma quem decide é um árbitro a decisão vem de fora para dentro e é imposta o CPC foca muito na conciliação e na mediação por que ele foca tanto primeiro porque a solução é melhor a gente acabou de falar disso segundo o que é melhor pensando em lógica do judiciário que a gente consiga fazer um acordo logo no começo ou que tenha sentença prova pela ação logo no começo poupa trabalho de todo mundo parte advogado defensor público juiz promotor funcionário todo mundo poupa dinheiro e poupa tempo por isso e acelera a pacificação social quanto antes o conflito terminar melhor para todo mundo então agora a linha do tempo do processo mudou a audiência de conciliação ela acontece logo depois da situação como regra e é requisito para a petição inicial como a gente já viu o autor dizer se ele quer ou não quer a audiência de conciliação qual que é o prazo para a realização da audiência de conciliação tem um prazo certo ah é 15 dias depois não tem prazos máximos a audiência de conciliação ela tem que ser feita com pelo menos 30 dias de antecedência da citação do réu então é um prazo que a gente conta de trás para frente o réu é citado hoje por exemplo dia 4 de dezembro a audiência de conciliação tem que ser daqui a pelo menos 30 dias úteis lembra-se que os prazos todos do CPC atual são em dias úteis qual que é o problema disso 30 dias úteis dá quanto tempo em dias corridos mais ou menos uns 50 60 dias tá então feita a citação a audiência de conciliação tem que ser pelo menos daqui a uns 2 meses mais ou menos daqui a 2 meses 30 dias úteis e a citação tem que ser feita pelo menos 20 dias antes então é uma confusãozinha aí do código fala que a audiência deve ser designada com pelo menos 30 dias de antecedência então na verdade aqui o que ela fala 30 dias úteis de antecedência dá a designação o juiz vai mandar citar e a audiência tem que ser pelo menos daqui a 2 meses sendo que a citação tem que ser pelo menos 20 dias antes então se o juiz fala assim eu vou designar no mínimo de prazo daqui a 30 dias úteis ele está dando quantos dias úteis para a citação acontecer 10 que é curto então normalmente o juiz vai fixar para daqui a 40 50 60 dias úteis para que tenha respeitado o prazo de pelo menos 20 dias úteis antes qual que é o problema disso antes você citava e o prazo para a contestação era de 15 dias corridos agora tem esse intervalo grande isso acelera ou atrasa o processo atrasa então a lógica de falar esse discurso de CPC novo para acelerar o judiciário é meio mentira esse é um dos exemplos olha quanto tempo vai demorar entre a citação e a contestação seguindo essa regra antes eram 15 dias corridos 30 se fosse prazo em dobro ou 60 se fosse prazo em quadro agora pelo menos pelo menos dois meses vamos entender a lei diz que pode haver mais de uma sessão de conciliação então quando vocês falam pode haver mais de uma audiência de conciliação antes da contestação a resposta correta é não é uma audiência em mais de uma sessão tá só que a lei também prevê um prazo não diz quantas sessões podem ser feitas mas diz que o intervalo máximo entre a primeira e a última é de dois meses e aí quando a gente fala em meses é meses mesmo não são meses úteis não existem meses úteis apesar de fevereiro ser um mês meio inútil mas tudo bem então tem esse prazo aí previsto tá o autor ele é intimado pessoalmente ou na pessoa do advogado ou os dois só na pessoa do advogado tá é como era antes só o advogado é intimado o autor não é intimado pessoalmente na audiência de conciliação o réu ele é citado tá quando não se realiza audiência de conciliação quando os dois falam que não querem ou quando o acordo é impossível tá um caso em que a transação não é admitida por exemplo não se admite confissão não se admite transação não tem por que ter esse ato é um ato inútil então essas são as duas hipóteses legais previstas pra dispensa dessa audiência de conciliação quando os dois dizem não quero ou quando não for possível o acordo e como que o réu vai falar que ele não quer lembre-se ele foi citado ele não contestou ainda como que ele vai falar que ele não quer petição simples tem prazo pra ele peticionar tem pelo menos 10 dias antes da audiência tá menos de 10 dias antes ainda que ele fale que ele não quer a audiência vai acontecer mais de 10 dias e o autor falou que não quer a audiência vai ser cancelada então se o autor falou que quer vai ter audiência acabou se o autor falou não quero e o réu não falou nada vai ter se o autor falou não quero e o réu falou não quero dentro de 10 dias aí não vai ter isso tá acontecendo na prática? não por que que não? porque os juízes estão vendo poxa olha o tempo que eu vou perder com pauta e as coitadas das partes principalmente coitado do autor esperando pelo menos dois meses entre a citação e a audiência poxa caramba vamos acelerar isso daí filho então se o autor fala que não quer normalmente já não se marca ah não quer a consideração pode ser feita depois pode ser feita a qualquer tempo vamos poupar tempo e vamos seguir aí com o jogo tá eu faço isso quando atuava no cível eu fazia assim colocava o autor o seu autor disse que não que é dispensada ah ação contra a fazenda pública eles nunca fazem acordo pra que que eu vou designar? ah mas a fazenda pode fazer acordo pode gente quando você vai estudar de administrativo pode mas faz não faz então pra que que você vai marcar acordo? aquelas demandas que você sabe que não vai ter acordo pra que que você vai marcar? não vai então né vamos fazer o negócio andado se tem mais de um réu ou mais de uma autora um fala não quero o outro não fala nada tem audiência ou não tem pela lei? tem se tem lites consórcio tanto ativo quanto passivo todo mundo precisa falar que não quer pra não ter pela lei qual o problema? se a parte fala não quero audiência de conciliação e aí eu não vou na audiência de conciliação qual que é a consequência? multa além de não ter o acordo tem uma multa esta multa é porque a lei chama de ato atentatório a dignidade da justiça tá então por isso que a lei ela forçou tanto a conciliação que ela colocou essa multa olha ainda que você diga que você não queira se for marcada a audiência você tem que ir mas não vão fazer acordo a gente confia na boa técnica dos nossos conciliadores dos nossos mediadores e vai que sai um acordo por isso prevista a multa essa multa é de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida até 2% e ela vai pra quem? pro estado ou pra união justiça estadual pro estado ou justiça federal pra união justamente pra não ir pra outra parte não ficar com essas armadilhas é uma pena porque você tá indo contra a jurisdição contra a justiça não é contra a outra parte é contra a justiça então por isso vai pro estado ou pra pra união federal boa pergunta pra defensoria eu sou assistido da defensoria beneficiar a justiça gratuita essa multa é aplicar no ano a gente precisa ir lá nos artigos que vão falar sobre a justiça gratuita só vou deixar de beber de casa pra vocês pra verem se tá abarcado ou não tá abarcado e a gente vai ver então e a parte tem que vir sozinha ou tem que ser acompanhada pelo advogado ou pelo defensor público dela nessa audiência aqui acompanhada a lei diz que tem que ser necessariamente acompanhada pelo advogado ou pelo defensor público ela não pode ir sozinha nessa audiência e aí vão pensar que aconteça o seguinte vocês estão lá com o assistido de vocês que é o autor o réu vai sozinho sem o advogado dele mas ele vai lá disposto a fazer um acordo o autor também tá saem eles conversam fora da audiência antes de começar já saiu um acordo ali vocês deixariam acontecer essa audiência sim porque qual que é o problema ah mas depois o advogado vai impugnar e aí vai dar uma dor de cabeça pro meu cliente doutores qual que é a solução e se o advogado impugnar e os senhores estavam lá e falaram pro seu cliente faça audiência ele não pode responsabilizar os senhores até administrativamente qual que seria a melhor solução pra resolver isso tudo faz ou não faz audiência e aí a gente tem que pra responder isso pensar fora da caixa nenhuma nem outra não faz audiência faz um acordo extrajudicial apresenta e homologa pra acordo extrajudicial não precisa de homologa se apresenta e homologa ninguém vai saber o que é a coisa aconteceu então ó boa pergunta também uma prova oral pra vocês uma saída aí que a prática resolveria muito bem isso sobre audiência de conciliação gente o próximo ato aqui seria a contestação mas dado o adiantado da hora já são 10 e 15 da noite aqui em São Paulo a gente já tá cansado afinal estamos em dezembro voltamos então a partir da contestação a partir da nossa próxima aula é isso pessoal até mais obrigado 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 Obrigado.